Neste vídeo, explicaremos os Ninja Assassins. Este filme conta a história de um ninja que fugiu da escola ninja que o criou. Um dia, ele volta para vingar alguém que um dia amou. Sua missão de vingança terá sucesso. Vamos descobrir em Ninja Assassins. Ninja Assassins começa mostrando um líder do clã Yakuza em Osaka que recebe um envelope cheio de areia preta. De acordo com rumores, quem receber um envelope cheio de areia preta encontrará sua morte em breve porque o envelope cheio de areia preta é um sinal de que o destinatário do envelope será morto por um clã de ninjas assassinos de sangue frio. Como a história do clã ninja assassino era apenas uma lenda que remonta a milhares de anos, o líder da Yakuza só achou que o envelope cheio de areia preta era uma piada. No entanto, quando o líder da Yakuza e um de seus capangas subestimaram o envelope de aviso contendo a areia preta, de repente a cabeça do lacaio da Yakuza foi cortada por algo por trás das sombras. Em questão de minutos, o líder do clã Yakuza e todos os seus homens foram mortos por um clã de ninjas assassinos que estão sempre em movimento e realizam suas ações por trás das sombras. Mais uma vez, a existência do clã ninja assassino, que só foi considerado uma lenda pela sociedade moderna, provou sua existência que nunca foi corroída pela mudança dos tempos. Em seguida, a cena muda para mostrar um agente da Europol chamado Mika explicando algo para seu chefe, Maslow. Mika revela que encontrou uma conexão entre vários assassinatos das figuras políticas mais influentes do governo com o clã Uzunu, que ela acredita ser um clã de ninjas assassinos. Na opinião dela, o clã Uzunu sempre foi consistente em estabelecer preços para todos os clientes que precisam de seus serviços. Por causa disso, Mika pode concluir que o clã Uzunu é o cérebro por trás do massacre em um clube da Yakuza em Osaka que ocorreu há algum tempo. Maslow parece duvidar dos resultados da investigação proposta por Mika, porque a existência do clão Uzunu ainda é considerada uma mera lenda. A cena então muda para algum lugar em Berlim. Visto que um homem estava prestes a lavar suas roupas na lavanderia e não muito longe dele, uma mulher parecia ter problemas com a máquina de lavar e pediu ajuda. Quando o homem se aproximou da mulher para ajudar, a mulher perguntou algo ao homem, e atacou rapidamente o homem com uma faca. Eles se envolveram em uma briga feroz, até que finalmente o guarda da lavanderia que queria verificar a situação na lavanderia descobriu que a sala estava vazia. Sangue foi visto fluindo de uma das máquinas de lavar e quando ele se aproximou da máquina de lavar, um corpo humano foi visto dentro. No dia seguinte, quando Maslow estava almoçando com Mika, Maslow revelou a seus subordinados que ele investigou a teoria de Mika e conseguiu obter informações importantes sobre uma antiga organização secreta chamada 9 Clans. Maslow disse que um agente da KGB chamado Alexei Sabatyn estava tentando descobrir a organização 9 Clans que estava envolvida em uma série de assassinatos das pessoas mais influentes do mundo desde décadas atrás. Mas todo mundo pensa que Sabatyn está apenas inventando e tem um transtorno mental. Enquanto isso, o homem envolvido em uma briga calorada na lavanderia ontem à noite foi visto entrando em seu apartamento. O homem se chamava Raizo e estava morando em Berlim há algum tempo. Raizo é um ninja e tem um arsenal ninja completo escondido por todo o apartamento. Raizo se lembrou de seu passado quando era um órfão que foi apresentado pelo Sr. Uzunu na frente de seus alunos. Lord Uzunu explicou sobre a vida e o caminho dos ninjas do clã Uzunu, que será seu modo de vida até o fim da vida para Raizo e todos os seus alunos. Quando criança, Raizo e outros alunos tiveram que passar por um treinamento físico e mental muito pesado porque Lord Uzunu estava preparando todos eles para se tornarem ninjas assassinos de sangue frio e impiedosos. No entanto, o pequeno Raizo recebe um vislumbre de calor e atenção de um de seus colegas de classe chamado Kiriko. Quando Raizo estava com dor por causa das feridas nas pernas que ele recebeu durante o treinamento, Kiriko com muito cuidado tratou as feridas nas pernas de Raizo, que ainda permaneceram até Raizo crescer. A cena então se move e mostra Mika visitando a casa de Sabatim e sendo calorosamente recebida pela Sra. Sabah. Mika indaga sobre a investigação de Sabatim sobre a conexão dos nove clãs com a morte do primeiro-ministro. A Sra. Sabatim revelou que seu marido se meteu em muitos problemas enquanto investigava o assunto. Ela disse que seu marido, que estava bastante confiante na investigação, de repente ficou muito assustado quando os resultados de sua investigação sobre as ações dos nove clãs se tornaram mais proeminentes. A Sra. Sabatim disse que seu marido começou a instalar fechaduras extras em todas as portas e janelas da casa. O marido também instalou câmeras de CFTV e sensores de movimento em vários lugares. Além disso, seu marido instalou luzes em todos os cantos da casa e pediu que todas as luzes fossem acesas e nunca permitissem áreas sombreadas ou pontos cegos que permitiriam que alguém se escondesse. Um dia, um homem conheceu Sabatim, e os dois tiveram uma conversa bastante séria. A Sra. Sabatim nunca soube o que seu marido e o homem estavam discutindo. Mas com certeza, Sabatim parecia muito assustado depois de falar com o homem. A Sra. Sabatim revelou que logo após a chegada do homem misterioso para conhecer seu marido, uma queda repentina de energia ocorreu em sua casa e deixou a casa em completa escuridão e ao mesmo tempo, Sabatim morreu. A Sra. Sabatim não deu mais detalhes sobre a cronologia da morte de seu marido para Mika. Ainda assim, ela deu ao agente da Europol todo o arquivo da investigação de seu marido sobre as ações dos nove clãs. Quando Mika verifica os arquivos de investigação de Sabatim, ela encontra evidências da existência do clã ninja assassino e a figura de Raizo apareceu em imagens de CCTV na casa de Sabatim, pouco antes da morte do homem. No dia seguinte, Mika que estava em seu escritório foi visitada por um de seus superiores chamados Zabransky. O homem perguntou a Mika sobre a possibilidade de os movimentos de Maslow parecerem suspeitos, mas Mika respondeu que não havia nada de estranho no comportamento de Maslow. Quando Mika e Maslow se encontram fora do escritório, Maslow revela que Sabransky também foi até ele e perguntou a mesma coisa sobre Mika. Mika então assumiu que certas partes estavam observando os dois por causa de sua investigação relacionada aos nove clãs e tentariam interromper sua investigação. Maslow também pensou assim porque as ações dos nove clãs estavam relacionadas às pessoas mais influentes do mundo. Os clãs assassinos são protegidos por pessoas poderosas ao redor do mundo e pedem a Mika que aumente a vigilância. Enquanto isso, em outros lugares, Raizo relembra seu passado com Kiriko. Naquela época, Raizo descobriu que Kiriko estava cortando a coda do bonsai e disse que Kiriko teria problemas por isso. No entanto, Kiriko disse que todo ser vivo, incluindo plantas bonsai, tem um coração e tem o direito de escolher seu próprio caminho na vida. Raizo, que inocentemente pensou que não tinha coração e outras pessoas, foi dirigido por Kiriko para ouvir seus batimentos cardíacos. Kiriko disse que todos os humanos têm corações, assim como ela e Raizo. Depois disso, o jovem Raizo teve que passar por um treinamento rigoroso para melhorar a nitidez de sua audição. Lord Osunor ordenou que Raizo usasse um tapa-olho por um ano inteiro e fizesse tudo com os olhos vendados para se acostumar com a escuridão, porque um ninja deve ser capaz de lutar e sobreviver em qualquer situação. A princípio, Raizo achou difícil, mas com o tempo, ele conseguiu se ajustar e foi capaz de lutar contra seus oponentes apenas confiando em seu senso de audição rapidamente crescente. Até mesmo Raizo podia ouvir os batimentos cardíacos de Kiriko que estavam em sincronia com os dele, embora estivessem distantes. Um dia, Kiriko, que conseguiu subjugar seu oponente, recebeu ordens de cortar seu oponente com uma faca. No entanto, porque Kiriko recusou, Lord Osunor machucou seu rosto e a trancou na câmara de punição. Raizo, que sentia pena de Kiriko, a visitou secretamente e lhe deu água para beber à tarde. Uma noite, quando chove muito, Kiriko tenta escapar da escola ninja do clã Osunor. Raizo, sabendo disso, tenta convencer Kiriko a ficar porque as consequências que serão enfrentadas pelos alunos que tentarem escapar são execuções. Mas Kiriko permaneceu determinada a deixar o clã Osunor, então escalou a parede atrás dela. A cena então muda para o presente, onde Raizo já sabe sobre Mika e também o endereço da mulher. Por outro lado, Maslow, que muitas vezes é suspeito por agências de inteligência mundiais de alto escalão depois de descobrir a investigação de Alexei Sabatian sobre os nove clãs, tenta alertar Mika sobre os perigos que podem surgir em breve. Maslow fornece uma arma a Mika por precaução e pede que ela encontre um esconderijo seguro. No entanto, quando Mika chegou ao apartamento dela, houve uma queda de energia em todo o prédio. Mika, que havia antecipado isso, ficou ainda mais surpresa com a descoberta de um envelope cheio de areia preta em seu apartamento. Em pouco tempo, de repente ela foi atacada na situação de Bril. Felizmente, sua vida foi salva depois que a espada do assassino foi bloqueada por uma corrente de ferro que apareceu na escuridão. Descobriu-se que havia dois ninjas no apartamento escuro de Mika. Um dos ninjas tenta salvar Mika e depois que ele consegue nocautear o ninja que pretendia matar Mika, o ninja avisa que haverá mais por vir e eles não vão parar até que Mika esteja completamente morto. Depois disso, o ninja de resgate mostrou sua verdadeira figura por trás das sombras e descobriu-se que o ninja era Raizo. Mika, que reconheceu Raizo das imagens de CCTV na casa de Alexei Sabat, ficou chocada que Raizo salvou sua vida. Depois disso, os dois saíram antes que os outros ninjas assassinos chegassem e os matassem. A cena então muda para mostrar um flashback onde Kiriko, que estava fugindo, foi perseguida e capturada pelos discípulos do Sr. Ozunu. Kiriko é então amarrada e torturada por seu desafio. Depois disso, o Sr. Ozunu ordenou que um de seus principais alunos chamado Takeshi executasse Kiriko na frente de todos os seus alunos para que nenhum outro aluno se atrevesse a seguir os passos de Kiriko que tentavam escapar do clão Ozunu. Takeshi, que sabia que Raizo e Kiriko eram amigos íntimos, então esfaqueou Kiriko no coração enquanto esculpia um sorriso malicioso para Raizo. Kiriko foi finalmente morta e Raizo não pôde fazer nada para ajudar a garota. O flashback continua e mostra a Raizo que se tornou oficialmente um assassino ninja e está prestes a realizar sua primeira missão de assassinato. Raizo consegue um alvo bastante difícil de bater. No entanto, depois de se envolver em uma batalha feroz, ele finalmente conseguiu matar o alvo e pegou o relógio de ouro do alvo, que ele trouxe para o Sr. Ozunu. O líder do clã pediu a Raizo para manter o relógio como um lembrete de que ele já fazia parte do lendário clã ninja assassino. Depois disso, Lord Ozunu ordenou que Raizo executasse uma kunoichi que tentou escapar como Kiriko. Raizo, que imediatamente se lembrou do destino trágico que seu melhor amigo teve que sofrer por tentar escapar do clã Ozunu, decidiu atacar Lord Ozunu e o esquadrão de assassinos ninja que estavam naquele lugar. Raizo conseguiu ferir o rosto de Lord Ozunu. Ainda assim, ele ficou impressionado com o esquadrão de assassinos ninjas que também tinham habilidades como ele porque estava sozinho. Raizo, que estava ficando mais desesperado, finalmente caiu do topo do prédio. Raizo, que conseguiu sobreviver ao incidente, decidiu continuar treinando e frustrar todas as tentativas de assassinato do clã Ozunu. De volta ao presente, Mika e Raizo decidem se esconder em um motel por um tempo. Raizo então pediu a Mika para se limpar sem usar sabão e trocar de roupa. Depois disso, ele espalha fumaça de cigarro no corpo de Mika para esconder seu cheiro, porque os assassinos ninjas têm um olfato afiado como um lobo. Ninjas assassinos podiam encontrar seus alvos apenas cheirando seu cheiro. Mika, que acha que Raizo quer se vingar do clã Ozunu, entra em contato com Marlof para que eles possam se encontrar. Mika e Raizo se encontram com Marlof para discutir a situação que estão enfrentando em um lugar remoto. Mesmo assim, Raizo sentiu que algo estava errado em sua reunião desta vez, já que ele suspeitava de Marlof. Com certeza. Não muito tempo depois, as forças especiais imediatamente atacaram Raizo com um choque elétrico de alta voltagem e o paralisaram instantaneamente. Raizo é então levado pelas forças especiais de Maslow e Europol para um local oculto para interrogatório. Mika, que se sentiu traída por Maslow, imediatamente exigiu uma explicação dele. Maslow disse que não tinha outra escolha porque aqueles no poder ordenaram que ele prendesse Raizo para revelar o envolvimento do clã assassino Ninja Ozunu em uma série de assassinatos de pessoas importantes. Mesmo assim, Maslow disse que ficaria ao lado de Mika e tentaria protegê-la. Ele então dá a Mika um dispositivo de rastreamento, para que ele e as forças especiais da Europol possam encontrá-la se a situação piorar. Depois disso, Mika se aproximou de Raizo, que estava sendo observado por Maslow e outros agentes da Europol. Raizo diz a eles que os ninjas do clã Ozunu já sabem seu paradeiro e atacarão o local em breve. Acredita-se que Mika, que tenta avisar Maslow e o resto do exército sobre isso, esteja inventando. Mas logo a eletricidade acabou e todo o lugar foi envolvido pela escuridão. Mika tentou voltar para onde Raizo estava sendo mantido para ajudá-lo, enquanto as tropas que anteriormente haviam ignorado o aviso de Mika pareciam confusas e tinham dificuldade em se ajustar à escuridão. Sem o conhecimento deles, um exército de assassinos ninjas se preparou para matar todos eles. Mika conseguiu destravar as algemas de Raizo antes que um ninja estivesse prestes a balançar uma espada para ele. Raizo então disse a Mika para sair e se salvar. As forças especiais de Maslow e Europol parecem ter dificuldade em lidar com os ataques de ninjas que são altamente treinados para lutar no escuro. Enquanto Raizo tenta lutar contra um enxame de ninjas assassinos do clã Usunu sozinho. Mesmo estando sozinho, Raizo pode enfrentar enxames de assassinos ninjas graças ao treinamento duro que ele sempre faz todos os dias. Mesmo assim, as tropas ninjas do clã Usunu continuaram a chegar e seus números cresceram. Com o tempo, Raizo estava ficando cada vez mais pressionado. Inevitavelmente, ele estava tentando fugir para se salvar. Enquanto isso, Mika, que conseguiu escapar do prédio e pretende se salvar dirigindo um carro, recebe uma enxurrada de ataques de assassinos ninjas que nunca vão parar de procurá-la antes que Mika realmente morra. Por outro lado, Raizo, que também conseguiu sair, estava envolvido em uma batalha feroz com ninjas nas ruas de Berlim. Um ninja conseguiu imobilizar Raizo cortando seu estômago, e quando o ninja estava prestes a matá-lo, Mika veio e acertou o ninja até a morte. Depois disso, Mika levou Raizo gravemente ferido para uma pousada para se esconder porque Raizo estava relutante em ser levado para o hospital. Dentro da pousada, Mika e Raizo traçam um plano. Raizo então pediu a Mika para se esconder enquanto ele se entregaria ao clã Usunu. Pouco depois disso, Mika revela a Maslow que conseguiu encontrar seu paradeiro. que o clã Usunu conseguiu capturar Raizo e trazê-lo para sua base. Enquanto isso, em outro lugar, Raizo tenta se curar com a técnica secreta de cura do clã Usunu durante sua jornada para a sede do clã Usunu. Chegando lá, Raizo foi imediatamente levado perante o senhor Usunu, que o considerou ter humilhado a honra do clã Usunu. Ele condenou à morte o estudante que esperava ser o único candidato ao líder do clã Usunu que merecia substituí-lo. Quando Raizo estava prestes a ser executado, Takeshi percebeu que Raizo estava carregado um dispositivo de rastreamento dentro de seu corpo. Acontece que Mika e Raizo planejaram isso para que Mika e as forças especiais da Europol possam rastrear o paradeiro de Raizo e a sede secreta do clã Usunu. Não muito tempo depois, as forças especiais da Europol invadiram a sede secreta do clã Usunu e foram capazes de lutar com os assassinos ninjas porque sabiam como lutar confiando na escuridão e nas sombras. As tropas da Europol iluminaram toda a área da sede do clã Usunu com sinalizadores, tornando difícil para o ninja se esconder no escuro. Mika, que veio com as tropas da Europol, imediatamente libertou Raizo. Depois disso, Raizo se envolve em um duelo mortal com Takeshi cujas habilidades são quase iguais às do senhor Usunu. No entanto, Raizo, que pretende vingar a morte de Kiriko, vem treinando muito duro para esperar o momento de ficar cara a cara com Takeshi. Apesar da resistência feroz de Takeshi, Raizo finalmente conseguiu subjugar o homem e vingar a morte de Kiriko. Ainda gravemente ferido e coberto de sangue, Raizo tenta lutar contra Lorde Usunu cujas habilidades de luta parecem atemporais, mesmo que seu corpo esteja começando a envelhecer. Lorde Usunu poderia facilmente desviar e reverter o ataque de Raizo, até que ele finalmente foi empurrado e conseguiu ficar paralisado. Quando o senhor Usunu estava prestes a matar Raizo com sua espada, Mika veio e atirou no líder do clã, salvando Raizo. No entanto, o senhor Usunu, que de repente desapareceu na escuridão para evitar o ataque de Mika, apareceu atrás dela e a esfaqueou bem no coração. Imediatamente, Raizo ficou furioso ao ver Mika morto na frente dele, então se levantou e voltou para lutar contra Lorde Usunu com todas as suas forças restantes. Depois de um duelo feroz e mortal, Raizo finalmente conseguiu matar Lorde Usunu com um movimento mortal de mistura de sombras, que ele nunca usou porque era o movimento mais mortal do clã Usunu e era usado apenas para matar seus alvos. Raizo, que ainda ouvia os batimentos cardíacos de Mika, então a carregou das chamas. Do lado de fora, as forças especiais de Maslow e Europol conseguem derrotar os assassinos ninjas do clã Usunu. Raizo então diz a Maslow que Mika sobreviveu ao ataque mortal do senhor Usunu e ainda está viva porque ela tem uma condição corporal única. Seu coração está no lado direito do peito. Quando as forças especiais da Europol deixaram a base secreta do clã Usunu e o fogo foi extinto, Raizo ficou para trás e escalou a parede que Kiriko usou para escapar de lá. No topo dessa parede, ele viu uma bela vista da área montanhosa que cercava o local. Raizo sorriu e pela primeira vez em sua vida, ele respirou a fragrância da liberdade que tinha sido o sonho de Kiriko. O filme termina. graza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto